dependemos da natureza não apenas para a nossa sobrevivência física precisamos dela também para nos mostrar o caminho para dentro de nós para nos libertar da prisão da mente ficamos perdidos fazendo coisas, pensando, lembrando, prevendo perdidos nas complicações e no mundo de problemas esquecemos o que as pedras, as plantas e os animais ainda sabem esquecemos como ser, ser calmos, ser nós mesmos estar onde a vida está, aqui e agora sempre que você presta atenção em alguma coisa natural em qualquer coisa que existe sem a intervenção humana você sai da prisão do pensamento e de certa forma entra em conexão com o ser no qual tudo o que é natural ainda existe prestar atenção numa pedra, numa árvore, num animal não é pensar nele, mas simplesmente percebê-lo tomar conhecimento dele então, algo da essência desse elemento da natureza se transmite a você sentir a calma desse elemento faz com que a mesma calma desponte no seu interior você sente como ele repousa profundamente no ser unido ao que é e onde é ao se dar conta disso você também é transportado para um lugar de repouso no fundo do seu ser do seu ser